da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que se considera aprovada. A finalidade da reunião é discutir, apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar, proposição da comissão. Proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento dos seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Deputado Eli Grilo, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Inácio Franco e deputado Gustavo Santana. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 149, barra 2019, em segundo turno de autoria da deputada Leninha, que altera a Lei 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar. indago ao relator Inácio Franco se está em condições de emitir o parecer. Em condições, Sr. Presidente? Esteja à vontade, Sr. Presidente. De autoria da deputada Leninha, a proposição em epígrafe altera a Lei Estadual de número 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Aprovado em primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, retorna agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, parágrafo 1º, combinado com o artigo 102, inciso 9º do Regimento Interno. O projeto Interno busca conferir operacionalidade à aquisição e à distribuição de sementes crioulas pelo Estado de agriculturas familiares, com o fim de promover o seu cultivo nas lavouras. Entende-se por crioulas aquelas que são autorreplicáveis, característica que permite ao usuário a produção de suas próprias sementes. Como consequência da medida objeto dessa proposição, espera-se que seja facilitada a produção de alimentos, reduzida a dependência do fornecimento externo de insumos e conferida maior insulência ao modo de produção familiar. A particularidade de não aplicação é por vez derivada do hibridismo dos cultivares, de forma que, ao usar os grãos produzidos como sementes, o agricultor não obtém o mesmo cultivar que Eras originou. Por outro modo, em especial nas sementes de organismos genericamente modificados, o impedimento da replicação é introduzida no código genético da planta pela empresa detentora de sua patente, como forma de fidelização dos agricultores a suas sementes transgênicos. Isto importa, por vezes, na elevação de custos das lavouras e, eventualmente, em dificuldades de acesso a materiais genéricos de qualidade, o que pode reduzir a produtividade do cultivo. A aquisição e a distribuição de sementes crioulas pelo Estado a agricultoras familiares no âmbito do programa familiar foram crescidas pela Lei nº 22.911, de 22.01, de 2018, que modificou a Lei nº 20.608, de 2013, que instituiu a política. No entanto, o comando vem encontrando dificuldades de operacionalização diante da complexa regulação do segmento de mudas e sementes do país, o que justifica a apresentação da proposição em análise. No primeiro turno, verificada a legalidade e a constitucionalidade da produção de norma legal sobre o tema, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e o aprofundado, no âmbito desta Comissão, o entendimento sobre as normas que regem a comercialização e a distribuição de mudas e sementes, foram levantadas alternativas para a viabilidade operacional das referidas compra e distribuição de sementes crioulas à agricultura familiar pelo Estado. Tais opções compuseram o substitutivo de nº 2, que aprovado em plenário, converteu-se do vencido em primeiro turno, que é parte deste parecer. Não havendo aspecto regulatório de mudas e sementes, qualquer alteração que invalide o texto aprovada no primeiro turno, entendendo-se não existirem novos aprimoramentos a oferecer nesta oportunidade, razão pela qual recomendamos a seguir a aprovação da referida proposição na forma do vencido. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei de nº 149, barra 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É o nosso parecer, Sr. Presidente. Eu pergunto se tem alguém que quer fazer manifestação. Então, presidente, o projeto de lei, esse projeto de lei, a redação do vencido, ele altera a lei estadual de nº 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 6º da Lei de nº 20.608, de 7 de janeiro de 2013, o seguinte parágrafo 4º, artigo 6º, parágrafo 4º, são sementes de cultivar local, tradicional ou crioulas, a que se referem o inciso 7º do capítulo deste artigo, aquelas conhecidas por um dos seguintes documentos. Primeiro, certificado de inscrição no Cadastro Nacional de Cultivares Tradicionais, Locais e Crioulas, CNC, nos termos de norma federal. Segundo, certificado de programa Certifica Minas, emitida conforme regulamento pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. Terceiro, declaração comprovatória de origem e qualidade emitida por órgão estadual. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. É o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer do deputado Inácio Franco. Não havendo discussão, coloque em votação. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, pela aprovação conforme o relator, deputado Inácio Franco. Como vota o deputado Coronel Henrique, vice-presidente da comissão? Sr. Presidente, sim, meu voto é sim. Como vota o deputado Inácio Franco? Deputado Inácio Franco, vota sim, Sr. Presidente. Eu voto sim, aprovado. Aprovado o parecer da comissão. Passa-se a segunda fase do áudio do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 8.067, barra 2021, em turno único, de autoria do vice-presidente dessa comissão, Coronel Henrique, que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado do Governo, Segov, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, e a Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, CEAPA, pedido de providências para ampliação do programa de aquisição de alimentos, modalidade de incentivo à produção e o consumo de leite, PAH, leite novo para todo o Estado, para o reforço alimentar de crianças e adolescentes nas escolas públicas e para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Lembrando que o programa, inicialmente previsto para a região dos vales do Jequetinhon e Mucuri, prevê a aquisição de leite in natura, de agricultores familiares e, se for ampliado para todo o Estado, além de contribuir para a alimentação de alto valor nutricional de crianças, adolescentes e famílias em situação de carência social, agravada em razão da pandemia Covid-19. Representará um importante papel na economia do Estado, principalmente para o fomento da agropecuária e agroindústria familiares e de microempresa. Em discussão, requerimento. Não havendo discussão, em votação. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho vota sim. Como vota o deputado Coronel Henrique? Sr. Presidente, meu voto é sim. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Este presidente também vota sim. Considera-se aprovado. Sobre a mesa tem o parecer de redação final do projeto de lei 4059-2017 do deputado Paulo Guedes. Em votação, o parecer de redação final do deputado do projeto 4059-2017. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho vota sim, Sr. Presidente. Deputado Coronel Henrique, seu voto? Sr. Presidente, meu voto é sim. Deputado Inácio Franco, seu voto? Deputado Inácio vota sim, Sr. Presidente. Aprovado o parecer da redação final do projeto 4059-2017 do ex-deputado Paulo Guedes. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos... Eu vou passar. Coronel Henrique. Darga, os senhores deputados, se tem alguma matéria a ser colocada nessa fase. Tendo em vista que o requerimento se encontra na mesa de minha autoria, eu passo a presidência ao vice-presidente Coronel Henrique. Assumo a presidência e solicito ao deputado Elegrino que faça a leitura do requerimento. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria, o deputado que esta subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do regimento, a realização de audiência pública para discussão do projeto de lei 2.275, barra 2020, que cria o Sistema Estadual de Inspeção e Fiscalização de Minas Gerais, que, por sua vez, consistirá no reconhecimento da equivalência de serviços de inspeção municipal, permitindo que os estabelecimentos, por eles registrados, realizem o trânsito intermunicipal de produtos de origem animal. Sala das Comissões, 7 de junho de 2021. É este o requerimento. Como vota o deputado Bertinho Pinto Coelho? O deputado Bertinho Pinto Coelho vota sim. Como vota o deputado Inácio Franco? O deputado Inácio Franco vota sim. Como vota o deputado delegado Aligrilo? Voto sim, seu presidente. Eu também voto sim. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado delegado Aligrilo. Alguém quer usar da palavra aí? Algum deputado, colega? Não havendo nenhuma manifestação, declaro encerrada a presente reunião e os convoco para... Próximo. Próximo. Não tem? Só isso? Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Muito obrigado aos colegas que participaram. Obrigado. Obrigado.